A doença que mais mata no mundo hoje, tanto os homens como as mulheres, que são as doenças cardiovascular, acidente vascular cerebral, o AVC, e doença isquêmica cardíaca ou infarto agudo do miocárdio. Nós podemos dizer doença isquêmica cardíaca, doença arterial coronariana, então vários nomes, mas de uma maneira simples para que a gente se entenda aqui, acidente vascular cerebral na cabeça, infarto agudo do miocárdio no coração. Sempre esses dois órgãos muito importantes que fazem parte da bomba de cálcio e magnésio, que fazem parte da bomba de sódio e potássio, tudo isso está interligado com o nosso estilo de vida, com a nossa... a doença arterial é um processo sistêmico e o processo sistêmico envolvido é uma atividade inflamatória sistêmica. Nós batemos sempre na tecla do você está gordinho, você está inflamado. A inflamação crônica pode ser o seu primeiro evento, o seu primeiro sintoma de infarto agudo do miocárdio. Quer dizer, 90% das pessoas que possuem um infarto ou acidente vascular cerebral, ela é silenciosa e assintomática. 90% silenciosa e assintomática. Aonde, quando você tem o evento, você 50% possui morte súbita. É muita coisa. Então, por isso que mudar o seu futuro hoje, ela se faz tão importante. Nos nossos vídeos sobre magnésio, nos nossos vídeos sobre fígado, sobre como avaliar. É você se olhar hoje, né? Olha pra baixo, olha no espelho, veja na sua balança. O problema não é o peso. O problema é a inflamação que esse peso está ocasionando e que, se você tiver que acordar, se você conseguir acordar olhando pro teto branco da UTI, ainda assim vai ser muito bom. Só que vai te levar a uma vida com medo. 50% das pessoas que sobrevivem, sobrevivem com medo e com muita medicação. As causas das doenças cardiovasculares e os AVCs, elas já são bem definidas. Mas pra eu saber onde eu estou, como eu disse no início, dosar a proteína C reativa, ultrassensível no sangue, a insulina e a homocisteína, ela demonstra em qual estado eu me encontro. Porque me manter ou se manter inflamado por 20, 30 anos é uma coisa. Agora, manter essa inflamação por 50 anos, aí os 40 mil quilômetros de vasos que nós temos, aproximadamente 40 mil quilômetros de vasos, é só por Deus mesmo, né? Então, quando nós duvidamos da existência de Deus, é só pensar assim. Se, somando todos os tipos de vasos num corpo humano, no meu corpo, eu possuo 40 mil quilômetros, é por uma ação divina que uma arteríola não rompa e eu venha a falecer. Então, se eu sei disso, se eu sei quais são os fatores que me levam à inflamação constante, diária, por que não mudar antes que o evento aconteça? A proteína C ultrassensível, a proteína C reativa ultrassensível, o valor de referência é de 1 a 3. Nós queremos um valor de referência no limite inferior, menor que 1, e o ideal é menor que 1, mas o ideal é menor que 0,5. Menor que 1, tá? Esse é o ideal. Se eu não mantenho isso, e ao contrário, né? Tem pacientes que vêm aqui com o valor de proteína C reativa 5, acima até do valor de referência. Isso significa que o fígado tá inflamado, que ele vai diminuir os meus hormônios, os hormônios no geral, tanto sexuais como tireoideano, que nós vamos discutir cada um deles. E olha, gente, a conexão entre a diminuição dos hormônios sexuais e também da tireoide, o T3, e o aumento de doenças cardiovasculares, o elo, a conexão se faz através da insulina. A insulina é o hormônio que, quando nós temos aqui a nossa célula, a insulina, ela é o apresentador, é ela que abre a portinha da célula pra glicose poder entrar. Se eu tenho muita insulina no sangue, e define-se como aumento da insulina, aumento do hormônio que faz engordar, que faz aumentar a concentração de açúcar, de glicose dentro da célula, se eu faço isso, aumento muito a concentração de glicose dentro da célula, eu expulso o oxigênio. Se eu expulso o oxigênio e tenho muito açúcar, eu vou começar a fazer o quê? Fermentação. Se eu começo a fazer a fermentação, eu vou desenvolver um câncer. Então, o final pode ser infartar, ter AVC ou ter câncer. Sim, esse é o final. E não é o final de morte, mas sim é o final de um estágio de muita inflamação, onde você vai ficar acamado, vai ficar na cadeira de rodas, ou você vai ficar andando, mas com um medo muito grande. Então, é por isso que o médico, ele sempre alerta de uma forma imponente, né? Tem que parar. Tem que parar quando, doutora? Hoje. Então, é por isso que dosar os hormônios faz com que a gente fique com medo. Seis é o limite. Eu quero menor ou igual a seis. Onde o valor de referência é de dois a vinte e três, gente. Então, é muita coisa. Se você acha que você está no valor de referência bom, é porque você não sabe o que é o bom. A homocisteína é um aminoácido não proteico produzido a nível de fígado, que se relaciona também com o grau de inflamação vascular e se refere ao conteúdo de proteína animal. Quanto mais proteína animal eu tenho, mais eu vou estar aumentando esse marcador chamado homocisteína. Lembrando sempre que a primeira proteína animal que nós falamos é a caseína do leite. Cada vez que você come um sorvete, ou você come um brigadeiro, ou um biscoito, eles estão acrescidos de leite em pódio. Proteína caseína. Então, quando você come uma carne, um bife, você está mastigando aquele pedaço de carne e bife. É algo que você consegue mensurar e quantificar. Agora, quando você está comendo seu biscoito, seu sorvete, você não percebe, mas você está comendo proteína animal e você vai estar aumentando a sua homocisteína e vai estar aumentando a sua insulina, porque muito açúcar no sangue precisa do apresentador que carreia, que pega a glicose e leva até a célula. E você vai estar também aumentando a proteína C-reativa, que vai estar inflamando. Quer dizer, é uma sequência. E essa sequência tem uma lógica. O entendimento do nosso dia a dia começa assim, olha gente, como é fácil se ver. Olha, a boca, e nada entra na sua boca se você não der a permissão. Então, a permissão, ela é necessária para que tudo penetre. Podemos falar em pele? Também a pele é motivo de intoxicação, de meio de entrada para o corpo. Mas se a gente só pensar na boca, tudo que entra pela boca vai passar pelo intestino. A inflamação desse intestino vai se tornar permeável, não permeável, ela vai para o fígado. Do fígado, esse fígado se mantendo inflamado, nós vamos ter a baixa dos nossos hormônios sexuais, dos hormônios tiroideano, o aumento do LDL oxidado, do colesterol ruim, do aumento do hormônio insulina, que vai levar, dia após dia, as doenças. Um evento do acidente vascular cerebral, afetando o nível de cérebro, infarto agudo do miocárdio, afetando o nosso coração, pode evoluir para doenças crônicas, que teríamos o hipotireoidismo como o mais relevante e abrangente para todo mundo, a diabetes tipo 2, que é o... Ah, é normal ter 50 anos e ter diabetes? Não, não é normal. É comum, mas não é normal. A hipertensão arterial, tensão dos vasos, né? E etc. Podia estar elencando aqui os mais de 12 mil nomes de doenças, onde a causa é basicamente cinco causas, começa pela boca. Ou nós evoluímos para o câncer. Quer dizer, nós, pelos marcadores de inflamação, nós conseguimos ter uma ideia e olhando para vocês, né, enquanto o corpo, saber se vocês estão se matando através, dando um tiro no cérebro, um suicida de cérebro, né, com o álcool, o coração, as doenças crônicas ou câncer. As doenças crônicas, elas também levam ao câncer. Então, definir como você quer envelhecer é uma opção. Hoje é uma opção. Já, né, poderia ser alegado que você não sabia. Mas se você comete um desses cinco pecados maiores, que é se manter desidratado, comer leite e glúten, tomate concepcional ou antibiótico como uma forma usual, álcool como meio social de final de semana, 52 finais de semana por ano, há quantos anos. E tudo tem um fator acumulativo. Tudo que você agride, você vai ter uma reação, um resultado disso. E as verminoses, lembrando sempre que o queijo é a coisa mais nojenta e mais suja que vocês possam pensar em termos de vermes e parasitas. O corpo, ele tem uma sabedoria. A sabedoria do corpo é te dar sinais de cãibra. A cãibra é um sinal de que tem muito cálcio dentro da célula e essa célula não tem o magnésio para controlar isso. E foi dessa história de ontem, desse domingo ensolarado, muito quente, que pós o exercício físico, que eu vi que as pessoas realmente, nós não conseguimos reconhecer um fato. Mas para entender por que o magnésio, ele é tão considerado o maestro, né? O que rege todos os outros minerais, eu escrevi uma lousa inteira, onde nós vamos fazer por partes para que vocês também entendam como é que o magnésio funciona. Nós sempre orientamos uma suplementação de, no mínimo, no mínimo, 200 miligramas de magnésio quelado. Agora, se você for um atleta, se você for um menino, ou se você for uma menina que transpira muito por exercício físico, que tem sintomas de cãibra, que tem sintomas de dores musculares, nós vamos orientar que isso aumente para 600 miligramas de magnésio quelado. Onde a gente pode dividir em três vezes, 200, 200, 200. Mas para entender por que a gente faz uma suplementação e por que a gente mantém essa suplementação, é que esses vídeos são realizados. Não sou eu, Cátia, que estou orientando a suplementação, mas sim o Prêmio Nobel de Medicina desde 1908. Então, o que eu tento fazer, só que vocês entendam. Vamos começar pelo início. Olha aqui, mal. Se nós formos olhar na tabela periódica, onde estão os metais, no grupo 1, nós temos os metais alcalinos, que é sódio e potássio, e no grupo 2, metais alcalinos terrosos, magnésio e cálcio. Então, eles estão todos pertinhos. E olha, quando a gente vê um sangue, uma célula, um corpo humano, o magnésio e o potássio, eles são minerais, íons, que estão dentro da célula. Agora, o cálcio e o sódio, eles estão fora das células. É por isso que eu não solicito dosagem de magnésio no sangue, porque ele não vai estar. O magnésio é intracelular, o potássio também. A gente só solicita cálcio e solicita sódio, porque é mais fácil de dosar eles fora, porque eles não vão estar dentro mesmo. Não é o correto de estar dentro. O magnésio, ele controla a bomba de sódio e potássio e controla os canais de cálcio, que eu chamo de bomba de cálcio e magnésio. Esses dois mecanismos fazem com que a vida aconteça no corpo. Faz com que o coração contraia, que o fígado funcione, que o pâncreas também. Tudo funciona graças a uma bomba. Nós somos seres geradores de energia, energia eletromagnética, feita por isso. Por isso que onde tem água e tem minerais, tem atividade em voltagem elétrica. Viver é ter voltagem. Quando a gente não tem mais voltagem, nós estamos morrendo. Essa bomba de sódio e potássio funciona assim. É mais potássio dentro e menos fora. Vai ter essa troca. Se entrar sódio, vai sair potássio. Por isso que quando nós temos esse tipo de entrada, entra sódio e sai o potássio, quando a gente tem baixo nível de potássio na célula, a gente leva a uma arritmia. E isso, obrigatoriamente, a bomba de sódio e potássio, a bomba de canal de cálcio e magnésio, também funciona igual. Vai sair magnésio na célula e vai entrar cálcio. Quando isso acontece, nós temos a chamada cãibra. Quando nós temos mais cálcio dentro da célula intracelular do que fora. Um coração, só para vocês terem esse raciocínio, se nós considerarmos a concentração de magnésio no corpo de 24 gramas, 66% vão estar nos ossos, 24% vão estar nos músculos, 10% nas vísceras. Pouco, quase nada vai estar no sangue. O magnésio sempre vai estar sendo utilizado e a preferência dele é intracelular. Se nós considerarmos 24% do magnésio nos músculos, o principal músculo que usa, que concentra o magnésio, é o coração. O coração tem a sístole que contrai e a diástole que relaxa. Na contração funciona o cálcio, é um fluxo de cálcio. E no relaxamento é o magnésio. O coração gasta mais energia para relaxar do que para contrair. Por isso que todas as patologias cardíacas, ela começa pela diástole, ela começa pelo magnésio. Se a gente já partir desse princípio, que ter magnésio em sobra no corpo, já vai balancear a nossa vida, nós já vamos estar tratando uma arritmia cardíaca e não dando remédio para controlar isso. magnésio é o melhor medicamento para controlar patologias cardíacas. E é suplemento. Desculpa, não é medicação. É suplementação. Tá bom? Tudo isso tem que ser levado em consideração? Então, também, assim. Vocês já assistiram no nosso vídeo, vitamina D3, né? Por que nós precisamos do magnésio? Por que a vitamina D3, ela mantém o cálcio no osso? E por que tomar leite com cálcio? O leite realmente tem muito cálcio. Olha a concentração do leite da vaca. Ele tem, em termos de concentração, 7 de cálcio para 1 de magnésio. Água de coco é 1 para 1. Suco de laranja, 27 de concentração de cálcio para 1 de magnésio. Então, sem dúvida nenhuma, o leite de vaca tem muito cálcio. Só que o leite da vaca, ele só tem o cálcio. Ele não tem o magnésio. Quando nós comemos as verduras verdes, amargas, ou todas elas, mas principalmente as verdes, as frutas, os grãos e as sementes, eles já possuem na constituição molecular dessas plantas o magnésio como centro da base que rege a estrutura deles. O ser humano não. Nós somos ferro. E é por isso que mulher tem mais problema de hipotiroidismo, ou de desnutrições, ou de cansaço, ou de perda de cabelo. Porque nós menstruamos. Quando a mulher menstrua, e menstrua de forma exagerada, ela perde isso. Ela perde a porção que concentra, que faz a porção M da hemácia do sangue, que transporta o oxigênio. Quer dizer, quando eu não como frutas, verduras e legumes, quando eu não como os alimentos ditos de Deus, da terra, quando eu troco isso por um fast food, por um suco de laranja, com pão, com queijo, o que seja, nós estamos matando, desregulando, a nossa bomba de sódio e potássio, que controla a nossa pressão, gente. Simplesmente para pensar que a pressão, a retenção de água no corpo, está ligada à concentração correta, de, o correto, né? É ter mais magnésio dentro da célula e mais potássio. E não fora. Tudo é um jogo. Nós nos alimentamos pouco desses alimentos. A nossa, porque, mesmo esses alimentos que contêm o magnésio, eles ainda são pobres, porque o nosso solo brasileiro, ele é quartenário, ele não é um solo que vem dos vulcões. Então, é isso que, é uma cadeia, né? É uma cadeia que vai concentrando o magnésio. É por isso que nós, brasileiros, e existe esse estudo, 100% dos brasileiros possuem deficiência de magnésio no corpo. No mundo exterior, nos países europeus, 80% possuem essa deficiência. Quer dizer que, basicamente, todo mundo deveria suplementar? Sim. Até quando? Para sempre? Desde criança. Uma criança, por exemplo, eu tenho uma filha que eu sempre, ela não toma vioral. Então, o que eu tenho que fazer? Eu faço o pump, eu faço o magnésio em creme. E o magnésio, ele, como ele controla a bomba de sódio e a de cálcio e magnésio, ele controla a temperatura. Então, quando uma criança tem uma febre, a febre é para curar. Só que essa febre, ela pode ser controlada, até não ter uma crise convulsiva, aumentando a concentração de magnésio na célula. Então, fazer cremes transdérmicos de magnésio para uma criança que não consegue ingerir hoje, ela está em um ápice de febre. Tudo isso pode ser feito. Mas, para isso, nós precisamos entender que isso tudo, olha, tem uma ligação. Nada, nada está sozinho. Consegue ver aqui? Olha. Só para vocês terem uma ideia, em termos de índice, a relação de cálcio e magnésio na dieta, o Japão é o local onde não tem doença cardiovascular. É raro, patologias cardíacas, porque a relação de cálcio e magnésio para eles, é um cálcio para um magnésio. A Finlândia, porque por estudos, por estudos de registro mesmo, a Finlândia é considerada o país fora do Brasil que mais se morria de doença cardiovascular no mundo. porque olha a relação da dieta deles, quatro para um. O Brasil, né, só não morre de doença cardiovascular, como todo mundo, como ser a primeira causa, porque a gente coloca outras causas no estado de óbito, mas nós estamos piores do que a Finlândia, que tem um registro mais fidedigno. Então, pegar uma pessoa que tem um problema de arritmia, um problema cardíaco, ou um problema qualquer, né, que a denominação não importa, mas é uma patologia cardíaca, e dá para ela tomar um antiácido, olha a concentração, sem de cálcio. Ou dar um antiácido com suco de laranja, é adoecer mais? É adoecer? Por isso que quando vocês ouvem assim, ah, suco de laranja dá infarto, dá câimbra e mata, e aumenta a frutose, que aumenta o ácido úrico, é verdade, é melhor chupar a laranja, morder a laranja, do que fazer isso. Eu nem peguei essa relação em termos de refrigerante, sem dúvida nenhuma, se você for comparar suco de laranja com refrigerante, com refrigerante, com certeza deve estar pior. Mas, perante isso, o que nos resta? Saber que primeiro tem os alimentos, e aí entra a nossa sequência, ter beleza, ter saúde, ter saúde, começa com um copo d'água, uma fruta, o prato de mato, o prato de mato, uma concha de feijão, que é rica, se também é rico em mineral, depois você vai para o seu prato predileto. Ter isso como estilo de vida, não ter isso como uma dieta, estilo de vida, se constrói uma saúde, porque depois que você infartou, depois que você já tem um diagnóstico, dá para se cuidar, mas é mais difícil, então é sempre legal prevenir, prevenir, ae, o prato de mato, ae, o prato de mato, o prato de mato, e aí, o prato de mato, Obrigado.